Por falar em penitenciária, fuga, rebelião, eu quero dizer o seguinte, eu fiquei espantado quando chego aqui e escuto, não é nem que eu ouvisse, eu escutei o presidente da República, Michel Temer, dizer que as condições das penitenciárias do Brasil são degradantes. Ele que foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, e se ele só descobriu isso agora, me parece que ele está descobrindo um pouco tardiamente a situação do país que ele tanto lutou para presidir, da mesma maneira que talvez ele pudesse falar também que não é só a situação das penitenciárias, que a situação do povo de bem também é uma situação dificílima, porque já estamos com 12 milhões de desempregados e está todo mundo esperando que venha uma solução. Então, eu queria dizer ao presidente que isso ele já sabia há muito tempo, da mesma maneira que para mim foi um espanto, tendo mais de 300 políticos para serem julgados pelo Supremo tribunal de roubo, atrapaça eleitoral, o Supremo tivesse ido se meter em questões de rebelião de preso, quando em vez de botar na cadeia aqueles que roubaram o país. O Supremo precisa trabalhar mais.